Bom pessoal, estamos aqui agora, registrando esse momento nobre aqui, na beira do Rio Aporé, eu e o Emerson aqui, pegamos aí uma piraputanga, peixe em extinção aí, a gente vai mostrar a soltura para vocês agora, vou pedir para o Emerson ir filmando aqui, enquanto eu vou soltar ela. Peixe de aproximadamente 1kg, raridade aqui do Rio Aporé, e nós vamos mostrar para vocês agora aqui, a soltura, peixe lindo, peixe lindo, vocês podem ver, pegou na isca artificial, rapala em meia água, coisa linda está aqui para vocês, vamos soltar ela aqui agora. Pai do céu, tem muito dor de um jeito aqui, coisa linda, coisa linda, estamos registrando aqui, vai ser difícil, ela está bem pega, vem realmente com muita sede no pote. Vou pegar um alicate aqui na caixa, porque está um pouco complicado aqui, está bem pega mesmo, essa nem me escapar fácil não. Abocanhou a isca com gosto. Registrando aqui a soltura, vou soltar essa garateia da boca dela aqui. Está registrando tudo aí né, Emerson? Opa! Está aqui para vocês então, o belo exemplar, olha a cor do rabo que linda, vermelho, linda. Vou mostrar para ela agora. Põe ela na água agora. O caminho de volta, vamos soltar essa prainha aqui, é o mais bonito para a gente ver ela indo embora. Vamos mandar esse vídeo aqui até para a terra da gente. Para vocês aí, a soltura dela. Esperar ela sair da minha mão. Vai com Deus menina. Valeu galera! Só apertar aqui.